Música Sou a pastora Betina Paglia de Oliveira, atuo na paróquia evangélica de confissão luterana em Horizontina e no Evangelho de Mateus no capítulo 28, nos versículos 5 a 6 lemos O anjo dirigindo-se às mulheres disse Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou Jesus ressuscitou, nos libertou, por isso nos alegramos e o louvamos Com a ressurreição de Jesus, Deus proclama o seu sim à vida e o seu não à morte Ressurreição é alegria, ressurreição é esperança A escuridão deu lugar à luz, a vida venceu a morte, a vitória de Jesus também é a nossa vitória É tempo de alegria, é tempo de celebrar a vida É tempo de afirmarmos a nossa escolha em favor da vida e o nosso compromisso com Deus E lembrem-se, lembrem-se sempre que Deus é maior que qualquer medo Amém Meditações diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé